Professor Luiz Carlos da PUC, eu sou filho da PUC, eu estudei em escola pública, mas as minhas faculdades, como a dificuldade no ensino foi muito difícil, acabei passando no vestibular na PUC, então eu sou filho da PUC. Então eu agradeço muito e isso me deu muita sabedoria e independência. Dizer para o senhor que primeiro eu tenho que pensar no primeiro turno, eu não vou pensar, eu acho que seria da minha parte extremamente petulante pensar no segundo turno. Então nós vamos trabalhar com extrema humildade para que a gente possa caminhar e avançar e ser escolhido pelo cidadão goiano. E nós não vamos mudar, eu não vou mudar o meu perfil. Eu fiz uma escolha de caminhar com poucos partidos. Foi uma escolha nossa, foi uma escolha nossa. Porque vieram algumas propostas indecorosas, mas nós somos, nós buscamos um novo modelo. Eu acho que depois das ações do doutor Sérgio Moro, nós vivemos um novo momento político e o cidadão vai entender isso. E a minha aliança, professor Luiz, a minha aliança tem sido feita com o cidadão, com o povo. Eu vou dizer algo para o senhor. Nós temos várias pesquisas, várias pesquisas, mas as pessoas estão esquecendo que acima de qualquer pesquisa, nós temos a vontade popular e a vontade de Deus. Em 2014 eu não apareci em nenhuma pesquisa, nenhuma pesquisa. Então existe, o senhor sabe que existe manipulação, que existe interesse. Eu vi num jornal, não vou falar nem o nome do jornal, que todo dia está colocando no mesmo dia, fulano de tal está em primeiro lugar. Fulano de tal, todo dia você abre o site, fulano, isso daí o que que é? Então, eu estou mentindo? Então, na verdade, existe manipulação, existe interesse econômico. Agora, eu não tenho como trabalhar contra isso. E a minha eleição para a Câmara Federal foi uma quebra de paradigmas. Estou colocando o meu nome. O eleitor vai ter oportunidade de escolher entre o 22, entre o delegado Maldir ou qualquer outro candidato. Mas eu coloco a minha proposta. Eu não vou mudar. Amanhã eu deixo de ser deputado federal, sou concursado, sou delegado, mas não vou mudar minhas convicções. Minhas convicções não têm preço. Não têm preço. Não têm preço. E a minha forma de fazer política também não tem preço. E a minha forma de fazer política também não tem preço.